Fala minha rapaziada, como é que são vocês? Estão tranquilos? Vejam só, hoje nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês que MC Dan acabou se pronunciando mais uma vez sobre cantores nordestinos que ficam usando a sua voz nas músicas em remix Mas antes de ir ao assunto do vídeo eu gostaria de pedir pra você que está chegando aqui agora Primeiramente seja bem-vindo, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho de notificações e deixar o seu like para você se lembrar toda vez que eu postar conteúdos novos aqui Mas antes de ir ao assunto do vídeo eu gostaria de fazer uma enquete aqui com vocês Você concorda ou não concorda de cantores de Piseiro cantar músicas de funk fazendo remix? Deixe aqui nos comentários, pois o seu comentário é super importante Para vocês que não sabem o que está acontecendo recentemente, mais precisamente no último fim de semana eu trouxe um vídeo aqui no canal onde a cantora de funk MC Dan fez um desabafo nas suas redes sociais falando sobre cantores que estavam usando a sua música em remix e não estavam dando direitos autorais a ela E nesse vídeo que eu trouxe aqui no canal, ela acabou falando que o advogado dela iria entrar com a ação na justiça onde esses cantores que já tinham a música dela iriam dar os direitos autorais Esse vídeo repercutiu bastante, ela está batendo quase 20 mil visualizações aqui no canal Caso você não viu, eu super recomendo, eu vou deixar aqui em cima no card Logo depois de eu trazer esse vídeo aqui para o canal, ela acabou fazendo mais um pronunciamento pediu desculpa a alguns de seus fãs e acabou falando que meio que ela tinha razão sobre tudo que ela tinha falado e falou que isso era mais sobre os cantores nordestinos que utilizava bastante e também falou sobre os cantores de brega funk Eu vou deixar esse vídeo dela aqui para vocês verem, vamos ver Milha, estou aqui para pedir desculpa para os meus fãs, todos os meus fãs que curtem meus fãs Sou felicidade Vem pedir desculpa para vocês que eu estava alterada, estava mal mesmo E assim, muita coisa na minha cabeça, muita coisa acontecendo E mano, vocês me colocam contra o brega e não é nada a ver, mano, nada a ver Eu mandei isso não só para ele como para geral, todos os DJs São Paulo, Goiânia, BH, geral, mano, geral E só que em Recife, em Nordeste, é o que acontece mais Os caras fazem emigas, não se soam e o Royal não vem para a gente Entendeu? Então assim, às vezes as pessoas falam o que não sabem As pessoas não sabem e falam E família, mano, geral me conhece, geral me sabe que eu faço pítico em geral, mano Então esquece, não tem porquê E essa música, Revoada, é um projeto do Diot MC Que não era meu, por isso que eu fiquei muito brava Falei, mano, espera lançar primeiro Mas não, a atitude que eu fiz aqui não foi legal É, eu concordo com o geral aí E assim, família, dia 24 eu estou indo para Recife É, vou tirar umas férias lá E eu vou trocar ideia com o Reizinho pessoalmente Trocar ideia com ele, colocar os pingos nos... e mostrar para vocês que eu não estou errada Que eu falei sim, bonitinho, falei para ele, ó, a gente pode lançar sim Eu tenho um áudio, eu não vou mostrar porque ele sabe que eu falei, ele escutou, ele tem um áudio lá Entendeu? Então eu não vou ficar mostrando nada para vocês Vou sentar, vou conversar com ele e logo menos aqui a gente posta aí Entendeu? E é isso, família, vou resolver aí da melhor forma E tamo junto, desculpa aí qualquer coisa E é isso E eu sou brega funk, viu? Esquece Brega funk, vamos lá Breguerina na imagem Pois é, rapaziada, como vocês viram aí MC Dani fazendo um grande desabafo sobre as suas músicas aí E cantores que vem utilizando suas músicas em remix Caso você não votou aqui no comentário, ainda dá tempo Deixa aqui o que você acha de cantores londertinos que ficam usando a música de funk para fazer remix Deixa aqui, põe seu comentário, ele é muito importante Gente, muito obrigado por você nos assistir até aqui E eu te espero no próximo, já já tem um novo vídeo aqui para vocês, beleza? Tamo junto e é nóis!